Alô! 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 DJ Tom Máximo! Vida de meu coração, luzes de amor Bora começar a ser amoral, papai! Toda a minha solidão se transformou DJ Tom Máximo! A tristeza que eu sentia também se foi Me trazendo alegrias, você chegou Esse! Não sou formato DJ Tom Sabe por quê? Saudade Encontrei paz Tenho você E aí, Benavídeo! Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo Até o fim Você aqui Você aqui Quero ter sempre Você aqui Deixa eu abraçar meu amigo Anderson Da plena lá de Sori Isso aqui com a gente Bora, Anderson Saudade não tem idade DJ Tom Massimo Toda minha solidão Se transformou A tristeza que eu sentia Também se foi Me trazendo alegria Você chegou Olha o velho, aguarda aí, morta dela Passou a buchudinha Eu só me escordei Encontrei pai Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Meu amigo Jorge, o Flávio e a Anny E a nossa comitiva Carroça É festa já por aqui Até o fim Quero ter sempre DJ Tom Massimo O Homem do Alô DJ Tom Massimo O Homem do Alô Eu não quero saber Nesse instante Por onde ela anda Eu sou o man Infelizmente Alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos Os que voam distante Deixa eu abraçar Meu grande parceiro Cabeção Raifai Venha o meu Esse tem nome e sobrenome Alô Cabeção Vai lá buscar Ela passarinho E ela Lady da Fitching Mas esta mulher Pra perto de mim Onde comanda NVID Se você trouxer Me pagarei Me pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração E aí Tucano? Sem esta mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de correr Se ela não voltar Sou capaz de correr E a saudade Estou começando Nosso baile do Alô Aqui no Tucano da Orla E a galera de Benevide Chega aí Estamos apresentando DJ Tom Agora de frente com você Saudade A qualquer dia Qualquer hora Hora geral Em seu pensamento Eu vou estar E a saudade E a canção Me envolver Você sente vontade De chorar É só o DJ Pra repetir Fecha os olhos Pra sonhar Tom, 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 tom E no delirio da canção Tente abrir seu coração Deixa o amor Deixa o amor Se completar Por favor Por favor E no doido Essa promessa Com os meninos Com os meninos aí Do búfalo Rione Pug já na área E também tem Rafael Cassiano E também tem Se jura Com o DJ Darlan também Ligue o volume do avô Sou seu DJ Sou seu cantor Vem meu amor Vem meu amor E a saudade E a saudade Pugetão E a saudade Pugetão 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 Botando todo mundo Pra dançar Pugetão Alô Abri a janela E o sol nasceu Abri a janela E o sol nasceu Um novo sentido De iluminar De iluminar Um novo sorriso Susceteu Um sorriso Susceteu Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você Deixa eu abraçar aí Com muito carinho Os pirandes Hoje a mesa Tá linda deles Olha Whisky, cerveja Tira gosto Tá linda Até cachaça tem Quantas vezes Você me chama Você me chama E aí tio O amendoizinho Depois Pra nós dois A melhor parte é a dele O amendoim Uma carteira de bacana E claro A velha guerreira Buxudinho Abri a janela E o sol nasceu E amigo Toninho Junto com a sua esposa Dani O sol nasceu E aqui ao lado Curtindo Obrigado De iluminar De iluminar Um novo sorriso Sucedeu Um sorriso Sucedeu Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Ainda me ama A sua amiga Janivaldo Da foto G3 Janária Janivaldo E ele vai estar terça-feira lá no Pureza O nosso baile é só começando o tour Esse é o baile do Alô Surpresa agradável, eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos, todos dançando pra valer E que tal se a gente se entrosasse pra dançar E no meio da dança, você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim, que renasceu nosso amor Numa festa de amigos, onde a gente dançou E entre abraços e beijos, muito papo rolou E voltou a ser forte, o nosso caso de amor Que surpresa agradável, eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos, todos dançando pra valer E que tal se a gente se entrosasse pra dançar E no meio da dança, você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim, que renasceu nosso amor Nessa festa de amigos, hoje comemorando Onde a gente dançou E entre abraços e beijos, muito papo rolou E voltou a ser forte, o nosso caso de amor E olha, tá rolando a promoção ainda Cerveja 3x10, papai Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor DJ Léo Silvana Beijo o que ele está pedindo França e a Cris Ser meu bem O Nando E sua esposa Beija minha boca e sinta o gosto que ela tem Me abraça e me aperte Sorrindo pra mim e me dizendo assim Eu te amo 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 Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar Vivendo os momentos felizes que a vida me dá Eu sou o teu homem Eu sou o teu homem e você, minha mulher Você gravando a nossa festa Faça de mim Você pode adquirir o nosso CD Se quiser No nosso canal do YouTube, Tom Máximo Oficial Eu te amo E também sua música Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo DJ Tom Botando todo mundo pra dançar Não é pra você dançar DJ Tom Botando o povo pra dançar Tom Máximo Eu te amo Olha o rei Rapaz Para lhe falar de amor Quando provei Meu amigo Toninho e Adani Proprietários O balneário da Adani Na primeira puxa do Toya Suí Tu viu a voz Fiquei sem saber O que falar Tu viu o rei Eu te amo 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 Amanhã Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Tom, tom Peço que me compreenda Que foi a minha timidez E pra quem chegou aí, mortadeira Isso é tão natural Não me queira mal Nosso amigo Marcão do Águia Tá na área E aí, Marcão? Eu saí com você O Marcão só me liga quando ele tá maluco E quando provei seu beijinho A palavra Olha, quarta-feira que vem Já tá tudo confirmado Já sabe, né? Eu te amo Lá com a prefeita de Marituba O que eu tinha a dizer E disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar A prefeita e a diretoria do bloco Me doem a coca do ar Isso é tão natural Não me queira mal Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Esse é velha guarda, rapaz Pra ser meu amor É que ele fez um açaí com chá de lábio Porque ela com o outro foi casar Isso é considerado, viu? Bora, Júlio! Eu sou o homem que ela sempre quis amar Eu sou o seu amado Amante e amigo E aí, Júlio! E aí, Júlio! E aí, Júlio! E aí, Júlio! Deixa de besteira e puxa tua carteira Não cantou comigo Não cantou comigo Porque eu nada tenho Os nossos amigos já chegando Pra curtir a nossa festa hoje Aqui, o Tucano da Orla Ela casou Porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou comigo Porque eu nada tenho O baile do Alô Tá começando, gatinha! Esse é o baile do Alô! Tom Máximo Deixe eu te gamar Só um pouquinho Olha o gato! Só um gato Vou por carinho Oh! Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Pilu, pilu E a dança comitiva genária também Quebra esse gelo Aristocrata Venha me apagar Ser minha cara Oh! Vem cima do telhado Bora, Marcão! Bora, Marcão! Embaixo do sofá E o Marcão do ar Pode gritar Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, miau, miau Miau Que eu estou enamorando Em meu quintal Olha, daqui a pouquinho O homem do Alô Vai estar na cidade do Acará Daqui a pouquinho E amanhã Amanhã tem O nosso baile do Alô Na Top Show Você é o nosso convidado E na terça-feira O baile do Alô É lá na Maloca do Pureza Do outro lado do Rio Só um pouquinho Aí a gente dá uma respirada Sonda Sexta Caribe Porcai O que mais, Marta? Sábado Carente de amor É como eu estou Já não caiu aí a jamba Eu não sei lá o nome Eu sei que é com os gordos, Sábado Aí domingo Em domingo A gente tem um encontro marcado Sabe aonde? Se a cama quebrar Nas Pedrinhas O Incultro Tomáximo E os irmãos Hélio e Sijuninho E depois A gente vai lá pra São Miguel do Guamá E há um cantos namorando Em meu quintal Esse é o baile do Alô Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu O João GDA é João Menina Vá-me embora Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Falei meu Deixa ele Mal lhe sabe Glatão no Serra Alisa meus cabelos Tira o meu medo Vou por sua briga Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer E aí, Rion Todos abridam Aliás, é o punk, né? Prazer Sem lugar Sem tempo E hora Escolheço E o ar Para o Cassiano Sol É noite e lua Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro bolo Posso te apanhar É muita onda É muita receia Dom Máximo No meu diário Encontrei Um caso de amor Um caso especial Que me aconteceu Sei que esse lindo romance Tem um grande sabor Vive em meu coração E é todinho meu Para a cabeça Eu chamo Como eu achano Deus lhe agradeço Por ela me escutar Fala, Cláudio Rafael Cassiano De cordeiro Como eu achano E aí, Cláudio Deus lhe agradeço Por ela me amar Olha o marcão Do ar E aí Eita que a saudade É gostosa Alô Com relação ao nosso amor Com seu sentimento Brinquei E você me castigou DJ Louro Mix Lado de estrela Com relação ao nosso amor Com seu sentimento Brinquei E você me castigou E eu já sei Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo que eu te jurarei Com seu sentimento Não vou mais ligar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Errei Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento Brinquei E você me castigou Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento Brinquei E você me castigou Eu sei que te fiz chorar Prometo que eu te jurarei Com seu sentimento Eu não vou mais brincar Eu não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Menina, quando te vejo Alguma coisa acontece Meu mundo fica mais com você Bora Marcão, bora Marcão Já tá sem camisa Já já lhe dança um conto de fada Escrevo pra você Dizendo assim A saudade é tão que eu não consigo Te esquecer Se não voltar agora De saudade vou morrer Por isso quando estou distante Escrevo pra você Escrevo pra você Dizendo assim Eu vou despreço Meu amor Eu vou despreço Meu amor Vou despreço Meu amor Pra te encontrar Eu vou despreço Meu amor Eu vou despreço Meu amor Eu vou despreço Eu vou despreço Meu amor Pra te encontrar E a galera vai chegando E estamos aqui hoje Pra fazer essa linda festa Aqui do Tucano da Orla Tem os DJs do Búfalo Tem o baile do Alô E o baile do Alô Tá só começando DJ Tom Botando todo mundo pra dançar Vamos dançar Tom Máximo O Homem do Alô Ei Cabeludo Tô na área Digo assim De cueca Diga que somos amigos Eu ainda amo você Sei Tanto tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda Mostrar que ele tem produto Hoje alguém me falou de você E disse E disse que você perguntou por mim Bora Júlio, Bora Júlio Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Hoje você está Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Alô Esse é o baile do Alô Deixa Que eu mostre pra você O meu sentimento Meu amigo Rogério Do pux do Rogério O meu sentimento O meu sentimento O meu sentimento O pastão do rock doido De tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente já brigou demais Por besteira O que é que eles querem? E tudo que essa gente quer É ver a gente separar Mas você é minha mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Meu amor Quero ter seu olhar Que só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Quero ter seu olhar Que só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Mas o seu desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vão te perder Mas o seu desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito Os filhos Da Cláudia O pastel Do rock doido O Isaac Do leilões O Gino Tomás Você me deu o desprezo Bora, louro Vai beber, rapaz Para de ficar me olhando aí O dia eu mesmo desprezo Volta Macho pra mim parece caranguejo Gordo Você me deu o desprezo Posso merecer O dia eu mesmo desprezo Voltará Para você Esse é o baile do Alô Esse é o prago Eu vou cantar Vem aprender Vem a dançar Eu vou te ensinar Esse é o prago Eu vou cantar Vem aprender Vem a dançar Eu vou te ensinar Ei, você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois Vem passe-me pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Ei, você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois Vem passe-me pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Outra vez Tirou, não para mais Outra vez Tirou, não para mais Música Chalalala 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 Alô Marca do alho Chalalala Quero ver cantar Quero ver cantar Quero ver cantar Quero ver sorrir Quero ver sorrir Quero ver cantar Quero ver cantar Quero ver cantar Quero ver cantar Quero ver sorrir Me deixam tão feliz Esse querer tão duro Tudo que eu sempre quis Quis pra mim e pra você O nosso jeito de viver Quis pra mim e pra você O nosso jeito de viver Xalalalalala 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 O cano da orla E a gente vai mandando muito som Muito som, muito som O cano do alô Vem de muito longe me deixa louca Meio americano me faz flutuar Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra cá No verão que vem de novo Eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra cá Minha vida inteira Eu quero te entregar Me dá um toque Eu vou morar contigo Eu vou morar contigo Em Nova Iorque I like my life In a crazy time My baby é em logo Me dá só um toque Eu vou morar contigo Em Nova Iorque Meu amigo Chico Tá aqui com a gente Tá só na manha do ar Na manha do ar É o nosso brega O nosso brega eu vou cantar O nosso brega vai tocar Aqui no baile do alô É o DJ Tom que dá o show Passeando no oriente Uma gatinha eu conhecia Eu procurava um grande amor Veja onde eu me meti Pelo abenço do talibã Era via do pilavo Eu adorava um homem bom Eu só queria Calma meu filho Eu não tinha mistura Nada errado ali babá Meu amigo Alisson Paulinho Rouba a senha E a Jana já que gostei Foi atrás Não foi atrás Eu só queria conhecer Onde filmaram o crone Acabei foi descobrindo Acabei foi descobrindo Ela é puro silicone A festa muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada Pelo dragão ideal Dança, balança A festa é mais bacana Sim, cocô, ideal Dança, balança A gita que é legal A festa é mais bacana Sim, cocô, ideal Dança, balança Oh, oh Aí, dança Oh, oh Aí, dança Calma meu pai Segura aí, peraí Calma meu pai Calma meu pai E a Gigi mandando só aquelas marcantes Na época que você dançava Nos ensaios de Tecnobrega Um, dois, um, dois, três Ai, que ninguém volta Ao que já deixou Ninguém larga a grande rota Ninguém larga a grande rota Ninguém sabe onde é que é tudo É, da Gigi mandando só aquelas 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 E vai dançando no Charminho E vai dançando no Charminho No Charminho, no Charminho Alumbina Vídeo! A festa vai começar E você vai dançar DJ Tom Máximo E a qualidade é E pra agitar o povão DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado Melhor da região Tá ali pertinho O povo é que impediu Do Pópe Sousa do Belém para o Brasil Tá ali pertinho O povo é que impediu Do Pópe Sousa do Belém para o Brasil Aí, DJ Tom! Solta, 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 solta. E vai descendo, olha a varejeira Ei varejeira, ei varejeira Vem varejeira, vem varejeira Vem varejeira, vem varejeira Vem varejeira, vem varejeira Vem varejeira, vem varejeira Vem varejeira, vamo lá, vamo se mandando A varejeira tá chegando e tá querendo me alisar Eu não aguento escutar tanta besteira Só toma minha cerveja e com o outro vai dançar Lá vem varejeira Lá vem varejeira Lá vem varejeira Lá vem varejeira 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 Varejeira, varejeira, varejeira Varejeira Gente Aqui está o Rione Punk Já já vamo assumir aqui o comando Tá legal? Já já O Tomáximo sai fora pra cidade do Acará Aonde a gente Tem uma segunda apresentação por lá E depois do Rione Punk Tem o DJ e meu parceiro Rafael Cassiano Lá do treme, treme Que já está na... Alô, Rafael Arrebenta aí, cara Beleza? Obrigado Vim parceiro Marquão do Alho Obrigado, filho Quarta-feira que vem Tudo nosso Vamos dançar, senhor É o Zé Vaqueiro O original DJ Tom Máximo Homem do Anão DJ Tom Máximo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas tem o Nil Grandão que está na área Com você E a primeiríssima dama Pra parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Pastão O melhor pastão de BNR Pra ainda não perceber Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você E voltar comigo Luciano da Dinas E aí, Luciano Bebê Vem como eu voltar pra você E voltar comigo Vem como eu voltar pra você E voltar comigo Bebê E voltar comigo Bebê Só você O meu coração querer Já me... Rapaz, como é que tá o rei, hein, mano? Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser Jajajão de Brasil cheio Diferente de todos DJ Ives e DJ Guga Respeita, Simba Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consegui te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser Aquele beijo é só você que tem Mais se não for você, não vai ser